Bom dia pessoal, terça-feira, terça-feira e terça-feira de neste ano é pior que as outras terças né Três micro corridas aqui, que é as que eu faço normalmente mesmo essa hora, já voltamos para o posto, muda a realidade Então é o que tem, é o que tem e é o que a gente vai se virar aí até o final de fevereiro mais ou menos aí Daí depois a gente vai ver como é que a gente se reajusta novamente Ontem falamos um pouco sobre isso né, sobre as corridas que dá para aceitar, que não dá para aceitar Aquela coisa toda que tem umas regras malucas aí e cada corrida é uma situação né Às vezes até a corrida ruim para ti é boa porque é o lugar que tu quer ir ou tu tem que sair de um lugar ruim né Então foi mais ou menos sobre isso que a gente falou ontem Gente, duas coisas que tem que falar hoje, uma da 99 Pop e uma da Uber tá Primeira da 99 Pop, dê uma olhada aqui ó, essa corrida aqui onde a Pop ficou com mais de 50% da corrida Porém, porém tem aquele negócio ali, economiza 99, valor de 7,50 O que isso significa? A 99 Pop tá colocando a gente a cobrar alguma coisa O que que é esse economiza 99 Pop? Puta merda, agora eu não lembro o nome do cara que me mandou Ah, eu tenho um problema, a gente conversa com 500 pessoas por dia, cara Eu não consigo lembrar o nome de todo mundo Agradeço ele por ter me mandado isso aí, por ter me explicado inclusive É um programa que a 99 Pop tá tendo de desconto de 10% para o passageiro Muito parecido com aquele Uber, Uber PES lá né, acho que é o Uber PES lá do desconto para o passageiro né Muito parecido Mas a 99 Pop é um desconto de 10% dentro de 15 corridas durante o mês né Dentro de 15 corridas, mas tu pode renovar e mais 15 e tal e tem esse valorzinho Para variar eles botam a gente a cobrar né 99 Pop isso já é característico há muito, muito, muito tempo A gente que cobre, assim quando o pessoal colocava crédito ali, era 50 pila né Aquela coisa toda, começa a corrida motorista, lembra né Começa a corrida, inicia a corrida para vir, pode iniciar que eu estou indo Aí a pessoa não aparecia, tu ia encerrar, tinha 50 pila e azar teu Marchou com 50 pila, não te devolviu na maioria das vezes É a mesma coisa, tu que cobre, tu que faz Pelo menos em 7,50 se tem alguma treta com o passageiro é pouquinho Não é que nem era 50 pila antes né Faz parte do jogo né, e é isso aí que acontece Não muda muito dos botar para a próxima corrida também né A Uber também faz a gente cobrar, coisa que a gente não tem culpa nenhuma né Principalmente quando o passageiro vem e quer fazer isso né Não quando o motorista não tem troco por exemplo Mas enfim, faz parte do jogo Outra coisa que a gente tem que falar um pouquinho é a modificação ali do Uber Flash né Ó, isso ficou meio grande aqui isso aqui Use o código para confirmar a entrega Quem está acostumado, quem já faz entrega na 99 Pop sabe bem como é que funciona essa coisa do código né Mas tem muita gente que não faz o 99 Pop de jeito nenhum, só faz Uber Então agora o Uber Flash, Uber Entregas vai ter um código para confirmar a entrega Tá, e eu vou explicar bem direitinho para vocês aqui ó O destinatário receberá um código de 4 dígitos O destinatário tá, a pessoa que tu vai levar Tá, enviaremos depois que o item for coletado O motorista parceiro digitará o código do destino O destinatário irá compartilhá-lo após receber o item Motorista parceiro digita o código no destino, tá E enviaremos uma confirmação, a viramos quando a entrega for concluída Sinal que tu recebeu, chegou lá, a pessoa pegou, te deu o código Tá, e tu colocou no aplicativo para liberar o teu aplicativo Tá, e é isso que acontece Qual foi a minha primeira pergunta quando eu fiz para eles assim Minha primeira pergunta, o que que a gente faz, tá O que que o motorista faz Eu não faço Uberflash, tá, não gosto, não gosto de ficar descendo Para entregar coisa para a pessoa, não tenho, fico irritado Acho que isso nunca funciona bem, acho que a gente perde mais tempo, enfim Né, e normalmente, normalmente muito motorista aí que faz Uberflash Muito, não tô falando de pouquinho, muito Faz Uberflash e gosta de fazer rolinho, tá Colocar que o passageiro não pagou, sendo que o passageiro pagou Que não é passageiro, né, sobre a entrega Já vi muito, 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 sempre motorista com nota baixa Então motorista que é louco para Uberflash Principalmente quando é longa, né, eles gostam de fazer um rolinho aí E ferrar com o passageiro, porque eu sei Não são todos, mas muitos são Recebo muito, muito, muito disso de passageiro Né, de passageiro não, de quem contrata a entrega do Uberflash, né E também de motoristas que às vezes precisam pedir Uberflash para alguma coisa Levar alguma coisa para algum lugar Pagam em dinheiro para o cara na hora que entregam o item E depois chega lá, o cara bota que a pessoa não pagou Não foi uma, nem duas, nem dez, nem vinte, nem cinquenta E isso acontece toda semana de eu receber notícia sim Tá, desse tipo, tá Aí eu vou, sete horas da manhã, hora de direcionar Para Sapucaia para o posto Perdi meu passageiro particular, viu A empresa dele voltou a pagar A pagar cartão para ônibus e trem E eu me ferrei Tirou o Uber deles, né Agora vou ter que voltar aí Na sorte para Sapucaia agora para ele trabalhar Gente, vamos lá Primeira pergunta que eu fiz para eles, eles mandaram isso aqui ontem foi Se o passageiro, se o passageiro não Se o destinatário não tiver Não tiver o código Coisa que a gente sabe que acontece e é frequente, tá Não tem o código Por que a gente sabe que acontece? Por causa da 99 Pop só acontece, tá Qual foi a pergunta, a resposta que eles me deram quanto a isso Quando um parceiro encontra dificuldades para realizar uma entrega de Uber Flash O que recomendamos é que ele faça em primeiro lugar A tentativa de entrar em contato com os dois usuários envolvidos Quem enviou e quem vai receber Ó, a perda de tempo que eu estou falando para vocês Pelo chat do app da Uber O motorista consegue entrar em contato com ambos, tá Se o parceiro só conseguir contato com quem solicitou a viagem E receber instruções de retornar ao ponto de origem Não cancele a viagem Pois o usuário deverá pagar pelo tempo e distância total Incluído o tempo de espera Ou seja, dessa hora que tu arranca ali, que tu inicia Vai estar contando também o retorno para te devolver o item Para a pessoa que pediu para enviar, tá É isso que está escrito aqui Se o parceiro não conseguir falar com nenhum dos usuários Sugerimos que aguarde no ponto de entrega por 10 minutos 10 minutos aguarde no ponto de entrega Depois desse prazo, recomendamos finalizar a viagem e manter o item em segurança Na sequência, sugerimos que o parceiro entre em contato com o suporte da Uber Para comunicar a situação e receber orientações sobre a devolução Para isso ele deve acessar Menu, ajuda, guia de realização de viagem, entregas Entrega de item Tive um problema com entrega do Uber Flash Os ganhos serão baseados no tempo e distância totais da viagem Incluindo o tempo de espera Ficou fácil de entender? Ficou bem simples? Ficou, né? Não tem erro, né? É isso que acontece É isso que tem que fazer Dessa forma que tem que proceder Eu achei importante perguntar isso e trazer para vocês Porque eu sei que está sempre entrando gente nova E está sempre, tem muita gente que faz Uber Flash realmente Então essa mudança vai dar um Pode ser que dê uma tretinha ali nos próximos dias Pode ser que aconteça Estou alterando aqui o destino da corrida aqui para ir lá O destino do aplicativo para ir para o posto Então, estou trazendo essa informação para vocês bem completinha, tá? Bem completinha Porque a gente sabe Assim como não é para ter problema, parece fácil Não, agora vai ter código, está tudo certo, vai ter menos problema Não, eles arrumam um jeito de dar problema Alguém ficar sem internet Alguém ficar sem telefone Alguém perde a bateria do telefone Alguém não consegue falar não sei o que Em telefone cai no vado Alguma coisa acontece e vai chegar no final A pessoa não vai ter o código E sem o código, né? Complica para entregar Alguém vai ter que te passar o código Para te conseguir encerrar a corrida Se não tiver como Vai encerrar depois de 10 minutos É perda de tempo Cara, não consigo entender como é que tem gente que gosta de fazer isso Não consigo Não consigo mesmo Não faço Não faço para mim Não consigo ver vantagem Mas enfim A gente está ferrado E se o Bear Flash parece bom A gente vai ficar parado ou aqui ou lá Ó Tocou aqui Corrida de 400 metros para buscar 1 quilômetro para levar 5 pilinhas É o que tem Mas está vendo? 1.4 quilômetros É o que tem É uma pequenininha Que vale a pena Um abraço Quem com Deus se inscreve no canal Ative a bosta do sino Fui, gente Tá com tempo aí, cavalo? Bora dar uma olhada Num dos dois vídeos Velho do canal aí Só clicar e te divertir Porque tocar o aplicativo Nessa época Eu sei que é difícil Um abraço E aí E aí E aí Vamos lá.